O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer pela concessão dos mandados de segurança que pediram a anulação do ato de nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Segundo Janot, é possível analisar provas em ação de mandado de segurança, o que não acontece nas arguições de descumprimento de preceito fundamental antes propostas contra a nomeação que motivaram o primeiro parecer.